Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar de um caso curioso, um bombeiro lá em Brasília que namorava, ao mesmo tempo, 18 mulheres. Algumas delas tinham o status de noivas, tinha filho com seis delas. Olha que coisa, como é que esse cara conseguia isso, meu amigo? Haja Viagra, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por TocToc, quem é? É o Peter de Sunguinha, pai das Putina e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso saiu aqui no Metrópolis, em vários outros jornais, eu não sei se esse aqui é o rosto do rapaz, aparentemente é. E a história é a seguinte, parece que no final uma das mulheres descobriu, outras cinco. Cara, é impressionante, como que consegue esconder, na era da informação descentralizada e distribuída, com todo mundo tendo Instagram, Facebook, Twitter e coisa e tal, como é que consegue esconder 18 mulheres? É realmente uma coisa impressionante, né? Enfim, segundo eles estão dizendo aqui, a história foi divulgada pelo jornal Metrópolis, confirmada pelo UOL. É um homem de 38 anos que mantinha relacionamento com 18 mulheres ao mesmo tempo. Ter 18 mulheres em tempos diferentes não é uma coisa tão complicada assim, mas 18 mulheres ao mesmo tempo, eu fico imaginando, né? Se ele vê uma por dia, já tem espaço de quase 20 dias entre uma e... pra ver a mesma mulher de novo, né? É uma coisa meio complicada. Como é que ele faz isso? Como é que era a matemática dessa coisa? Eu não sei, né? A acusação foi além da infidelidade do homem, pois suas noivas relataram que recebiam ameaças frequentes quando desconfiavam de outras mulheres, né? E, das 18, seis chegaram a noivar com um homem que ameaçava quem descobria sobre as outras mulheres. E, parece que tem mais do que isso, tá? Porque o que fala nessa matéria aqui do Escola Educação, que, aliás, eu não sei que matéria é essa de Escola Educação, mas, enfim... O que falam aqui nessa coisa é a que, de acordo com a legislação, se chama estelionato de fundo amoroso, ou estelionato emocional. Mas, isso só é feito, só é estelionato emocional, quando envolve roubo de dinheiro, ou roubo de valores, ou de presentes, e coisa e tal. Se o cara tava só enganando as mulheres, né? É lógico, continua sendo reprovável do ponto de vista moral, né? Em princípio, quando você tem um relacionamento com uma pessoa com perspectiva de ter um casamento, formar uma família, por óbvio, você não vai ter com muitas mulheres. Não faz sentido isso, então você tá enganando alguém. Então, do ponto de vista moral, é errado. Agora, na lei, se não houver, em tese, enganação em termos de dinheiro, de roubo de dinheiro, não existe nada aqui, né? Enfim, segundo, tá dizendo aqui, aqui só fala do caso dele ter várias mulheres ao mesmo tempo. De novo, isso não é ilegal, tá? É moralmente reprovável, porque ele prometeu fidelidade a cada uma delas, o que é impossível, né? Então, é errado, não tô dizendo que é certo, mas legalmente não tem consequências. Adultério já foi crime no Brasil, e mesmo quando era crime aqui no Brasil, referia-se à situação de você estar casado. Ou seja, depois que você casou, se você traísse o seu esposo ou a sua esposa com outra pessoa, isso era considerado crime no Brasil até anos 80, 90, alguma coisa assim. Mas depois disso caiu, não era mais crime o adultério no Brasil, então não tem nenhuma consequência pra ninguém. Pra namorado, nunca teve. Pra namorado e noiva, nunca teve. Consequência penal. Agora, o que que tá falando aqui? Estelionato é quando tem o roubo, né? E aqui, na Metrópole, no Metrópole, eles explicam um pouco melhor o que que estão acusando, né? Segundo, estão dizendo, ele fazia uma espécie de pirâmide do amor, ou seja, ele pegava dinheiro emprestado com algumas mulheres ou pedia valores em espécie ou presentes pra uma delas, e depois repassava o mimo para outras e assim por diante, né? Então, por exemplo, uma das vítimas comprou dois smartwatches a pedido do bombeiro, e depois ela descobriu que ele deu os relógios de presente para outra namorada. Enfim, aí você tem realmente o estelionato. A pessoa foi enganada, ela entregou bem, entregou valor, por favor, sendo enganada pela pessoa. Então, é estelionato mesmo, né? O curioso dessa história é que lembra um pouco o caso do golpista do Tinder. Vocês viram essa série? Isso é uma série na Netflix de um caso real, baseado num caso real, de um cara que é lá de Israel, mas ele ia pra Alemanha, Holanda, e aí ele tinha várias namoradas na Europa, e ele fazia sempre isso. Ele ficava pedindo dinheiro emprestado pra uma delas, pra dar presente pras que ele tava querendo conquistar depois, enfim. Ele vivia uma vida de super luxo, só com dinheiro emprestado das mulheres que ele namorava e coisa e tal. E o cara tá livre, não foi condenado por nada, porque no final das contas, ele não obrigou as mulheres a darem nada pra ele, né? É o que eu falo, do ponto de vista da ética libertária, isso pode ser amoral. De fato, é uma coisa, você tá meio que enganando a pessoa, mas a verdade é que as mulheres deram os presentes pra ele, deram o dinheiro pra ele, porque quiseram, né? Seria muito estranho esse tipo de coisa no final das contas. E a legislação não pega esse tipo de coisa, pelo menos ele tá livre até hoje, não tem nada. O máximo que conseguiram fazer foi tirar o perfil dele do Tinder, que ele tinha o perfil do Tinder lá em Israel, em outros lugares também, e proibiram ele de entrar no Tinder, né? Que era onde ele conseguia as namoradas e coisa e tal. Mas no final das contas, preso, cadeia, não deu, né? E mesmo aqui, eu vou dizer um negócio pra vocês, esse caso aqui vai ser difícil pras mulheres comprovarem esse caso de estelionato amoroso, né? Por quê? Porque elas vão ter que provar que ele se aproximou delas, que ele teve todo o envolvimento romântico com elas, apenas com o propósito de conseguir os presentes, né? Se ele disser que ele tinha sentimentos por ela também, ele pode apresentar alguma coisa pra comprovar que tinha sentimentos também, na verdade é só uma traição simples, né? E se é traição simples, não tem pena, não é crime. Adultério não é crime. Traição não é crime na lei brasileira. Então, tô pra te dizer que... Não, eu concordo que o cara tá errado. O cara não devia ter feito isso com... Aliás, com duas mulheres já é errado. Imagina 18, né? 18, você começa a olhar pra coisa e fica impressionado. Caramba, como é que esse cara... Como é que era matemática pra esse cara conseguir esse negócio todo, né? Realmente impressionante. É evidentemente imoral, fere as regras da moral, fere a confiança. Mas, no final das contas, não sei se é crime, não vai ser difícil, né? Agora, talvez eles consigam pegar pela ameaça, né? Porque ele disse que ameaçava quem descobria sobre outras mulheres. Então, ele fazia ameaça pra essas mulheres se elas falassem alguma coisa pra outras. Se elas conseguirem comprovar essas ameaças, se ele fazia essa ameaça por celular ou por alguma coisa assim, é possível que consigam pegar ele pela ameaça, não pelo estelionato sentimental, né? É um caso curioso, no final das contas, né? E mostra que é um dilema, tanto do ponto de vista legal, como eu disse. Ok, ele tá errado, ninguém tem dúvida, mas será que tá penalmente punível essa culpa dele? Será que ele vai ser, de fato, condenado? Eu não sei. Vai depender muito dos advogados que ele arrumar e, lógico, do juiz, né? E, agora, também na ética libertária, também é um ponto meio cinzento. Porque, a verdade é a seguinte, se ele realmente rompeu algum contrato que ele tinha com alguma mulher, isso pode ser penalizado pelo contrato. Mas, fora isso, como elas fizeram tudo de livre e espontânea vontade, não tem muito como você exigir alguma coisa. Ele não quebrou a ética libertária nesse caso, né? Mas é um caso curioso. Assim, e lógico, a gente tá falando aqui por alto, né? A gente não sabe os detalhes do que aconteceu. Pode ser que nos detalhes você tenha ali informações realmente mais graves do que estão sendo colocadas aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patchar o canal. E você vai realizar o nosso site de R$ 1,99. Obrigado.